Oi gente, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês, bom dia, não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Pra mim já é boa tarde, agora deve ser umas 4 horas da tarde, hoje é quinta-feira. Hoje foi meu dia aqui de fazer uma limpezinha aqui no apartamento, porque quando eu vim pra cá, a dona Isabel vinha uma vez por semana aqui pra fazer a limpeza do apartamento. Mas como eu vim pra ficar vários meses aqui, eu falei assim, não precisa vir também, porque eu vou ficar aqui mesmo bastante tempo, posso eu mesma limpar, né? Então nós combinamos, ela traz uma vez por semana as roupas limpas aqui de cama e de banho pra eu trocar, e eu limpo o apartamento. Então hoje foi dia de dar uma limpadinha aqui, já tá tudo organizadinho, tudo aconchegante, que tá meio friozinho, ó, tá até com blusa de manga comprida aí e meinha no pé aqui, que tá bem friozinho. E eu vim aqui pra conversar um pouquinho com vocês, porque teve algumas pessoas que chegaram depois, talvez aí no canal, não sabem por que que eu tô aqui em Melmonte. Porque eu morava em Viseu, acabei se entregando apartamento lá, saí pra viajar, né? Fui fazer umas viagens pela Espanha, tudo, fui pro Brasil, voltei, então eu fiz um tour pela Espanha, que eu fiquei dois meses na Espanha, que foi em Sevilha, fiquei um mês em Sevilha, e depois eu fiquei fazendo uma viagem ali durante um mês por várias cidades da Espanha. E quando eu voltei, eu tinha gastado demais naquela viagem que eu fiz pra lá, gastei quase 2 mil euros num mês, né? Praticamente foi mil euros em Sevilha que eu gastei, e depois mais mil nesse tour que eu fiz aí. Então ficou 2 mil euros que eu tinha gasto, ou eu não lembro direito quanto que eu tinha gasto lá. Sei que eu tinha gasto bastante, estourei meus limites lá de gasto durante essa viagem que eu fiz, então eu tinha que vir pra um local mais barato. Então quando eu cheguei na última cidade da Espanha que eu tinha ido, que era Salamanca, eu vi aqui perto de guarda, tinha esse apartamento aqui de Belmonte, sempre quando eu vou procurar um apartamento pra ficar hospedado, eu vejo se é próximo ao centro e se tem principalmente supermercado perto. Porque quando não tem entrega, como no caso agora eu encontrei o Continente que faz entrega aqui também, eu tenho que ter acesso ao supermercado que é o mais importante pra mim nas minhas hospedagens. Porque como eu não tenho carro, eu tenho que estar sempre indo ao supermercado e sempre volto ou com sacola ou com o carrinho de feira que eu venho buscando. E tem cidades que não tem Uber também, porque quando tem Uber, eu vou com uma sacola e acabo colocando dentro do Uber e volto, né? Mas quando não tem, eu tenho que ir a pé mesmo pro supermercado. Então eu fiz uma pesquisa e encontrei esse apartamento aqui que tava com uma promoção, além do desconto mensal que tem, que acho que de 40%, não sei se eles dão 40% de desconto mensal, tinha mais 20% de desconto porque era um apartamento novo que tava, inclusive eu fui a primeira hóspede aqui desse apartamento, né? Então tava com 20% a mais de desconto, então deu um valor assim super bom e eu acabei vindo pra cá, acho que na época deu uns 400 e poucos euros e acabei então optando pra cá porque é bem central aqui de Belmonte, fica bem próximo ali ao supermercado e como eu também queria descansar, falei, bom, então vai ser legal porque tá mais barato, é perto do supermercado e eu vou poder então descansar também da viagem que tinha sido um mês em várias cidades, então foi bem corrido pra mim esse passeio na Espanha que eu dei. Então eu vim aqui pra Belmonte, só que eu comecei a gostar demais daqui porque aqui é bem silencioso e vocês sabem que pra mim o silêncio é primordial pra minha saúde mental, eu preciso do silêncio, o silêncio me dá paz, me dá conexão, então pra mim assim é muito bom locais silenciosos. E eu venho também de um histórico em Viseu de muito barulho, então eu sofri muito estresse lá por causa de barulho. Bom, aí então eu vim aqui pra esse apartamento, fiquei aqui um mês, acabei estendendo pra mais um mês, porque daí eu ia, não lembro se daqui eu ia pro Brasil, eu não lembro como é que foi. Sei que acabei ficando, acabei gostando do apartamento aqui e agora ficou meio que um ponto de retorno pra mim, não é um contrato de aluguel que eu tenho aqui com a dona Isabel, mas ela faz pra mim um preço melhor, até porque ela sabe que eu venho sempre, quando eu venho eu fico vários meses. Não era a minha pretensão ficar aqui esse ano todo como eu fiquei, né? Não fiquei realmente em função de toda essa situação mundial aí que ocorreu, porque quando eu voltei do Brasil em fevereiro, a minha intenção era ficar um mês em Portimão, que eu estava, depois eu já tinha alugado um apartamento em Albufeira, depois eu ia pra Albufeira, ia ficar mais um mês lá, e depois eu ia ou pra Faro, ou depois eu viria ali no Sul mesmo. Eu tinha a intenção de ficar uns três meses no Sul, até pra poder conhecer todas as praias de lá, filmar bastante lá pra vocês também. E depois via pra onde que eu ia, ia voltar aqui pra Belmonte lá por junho, porque em julho eu tinha que renovar a residência. Então já tinha agendado no CEF também ali a minha entrevista, que depois no final das contas acabou mudando tudo também, mudou pra ser online, que no final ficou super mais fácil, né? A nossa renovação de residência. Então a minha intenção era vir pra cá em final de maio, começo de junho, e depois ir embora logo em setembro, né? Junho, julho, agosto, final de agosto eu estar levantando o meu acampamento de novo. E também porque eu tinha combinado com a dona Isabel, que ela iria comigo fazer o atestado de residência que eu precisaria pra renovar. Então a minha residência fiscal ficou aqui nesse apartamento, minha residência pra banco, pra CEF, pra tudo, fica aqui mesmo, porque eu comprei muitas coisas aqui pro apartamento, que são minhas mesmo e que eu deixo na casa da dona Isabel quando eu viajo. Então a gente já fez um vínculo aí de amizade, tudo que ela acaba guardando as minhas coisas, tem mala que fica aqui e tudo pra quando eu vou por aí viajar. Eu estou, gente, sinceramente, que não aguento mais de vontade de viajar. Já faz quantos meses que eu estou aqui, em maio? Eu vim pra cá no dia 16 de março. É. Não, eu vim pra cá no dia 18 de março, porque no dia 19 começaria o estado de emergência aqui, que daí fiquei preocupada que não ia poder viajar mais. Então ficou março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Faz seis meses já que eu estou aqui em Melmonte. Então eu estou batendo o recorde aqui de ficar no local, mas eu só estou aqui todo esse tempo porque realmente não está podendo viajar. Porque a minha intenção é ficar, tipo, três meses aqui, saio viajar mais três meses, volto pra cá de novo, e assim vou levando porque aqui ficou, então, aqui o meu ponto de apoio aqui, de moradia, né? Então eu venho, volto sempre pra Belmonte, mas eu não tenho um vínculo de aluguel anual com ela. Quando eu saio daqui, ela tira as minhas coisas daqui e aluga pra outras pessoas. E por que que eu escolhi aqui? Uma, como eu disse, por causa que o preço pra mim fica muito mais barato aqui em Belmonte, porque o custo de vida aqui é mais baixo, então os aluguéis também são mais baixos, porque ela faz esse preço diferenciado pra mim, ela gostou de mim como hóspede e tudo, então pra mim até, assim, eu tenho muita gratidão por isso e me sinto honrada até de ter esse privilégio com ela, porque realmente, assim, ela tem uma consideração muito boa comigo, então eu sou muito grata a isso. Também, então, esse é um dos motivos que eu fico aqui e principalmente por causa do silêncio e da localização. Apesar de que Belmonte eu sinto falta, às vezes, de um carro, porque, às vezes, eu quero sair um pouquinho por aí, não tem muito transporte público, que nem pra Covilhã mesmo, tem um transporte só que tá indo à tarde pra lá, cinco horas da tarde, e tem outro pra voltar no mesmo horário de lá pra cá, quer dizer, se eu for pra lá hoje, cinco horas da tarde, eu tenho que voltar só amanhã, cinco horas da tarde, então teria que obrigatoriamente dormir lá. E guarda, não, guarda, tem um que vai de manhã e outro que vem à meio-dia e outro à tarde, então dá pra ir e voltar no mesmo dia. Então, eu não fui até o ir esses dias pra guarda, também acabei não indo, porque eu comprei dois cartõezinhos pra minha câmera nova, porque aquele cartão que tem na minha câmera, como vocês viram em várias filmagens que eu fiz, o cartão não comporta a quantidade de tempo que eu fico filmando, porque a qualidade da filmagem é muito grande, né, eu filmo sempre em 2K ou 4K, então o cartão não assimila tudo que eu tento, ele vai travando, ele para de filmar, então eu comprei dois cartões específicos pra esse tipo de câmera, que sendo que um eu comprei da China, num site chinês, ia demorar um mês, dois meses pra chegar. Falei, e o outro eu comprei na FENAC, só que eu não prestei atenção que o vendedor também era chinês, então quer dizer, tá demorando o mesmo tempo de eu comprar na China, apesar que eu paguei baratinho também, mas tá demorando o mesmo tempo que eu comprei esse do outro da China, nenhum dos dois cartões chegaram ainda, então não dá pra eu sair com a minha camerazinha nova pra fazer filmagem muito grande, porque não filma tudo, fica travando, né, então nem fui pra guarda, porque pra guarda eu quero filmar com essa camerazinha minha de filmagem de vlog externo que eu comprei, então tá tudo meio parado aqui, não tô conseguindo sair, então quis hoje fazer esse vídeo aqui pra contar por que que eu estou aqui em Belmonte, né, por que que aconteceu de eu escolher, na verdade eu escolhi Belmonte, não sabia que aqui eu ia gostar tanto daqui, como eu gosto, porque realmente aqui é muito silencioso, e eu gosto demais do silêncio, quem não gosta, quem gosta de agitação aqui vai sofrer, porque realmente aqui é uma tranquilidade, assim, muito gostosa, e em Viseu, né, um outro próximo vídeo, eu posso estar falando sobre isso, eu sofri muito com barulho lá, né, quem lembra, quem acompanha o canal, sabe que eu sofri muito no outro apartamento lá, que eu inclusive entreguei o apartamento lá, por causa do barulho, né, então aqui pra mim é o paraíso, né, gente, então eu gosto muito, mas eu vou viajar assim que for possível, eu quero realmente sair, porque eu gosto demais, eu não consigo ficar muito tempo parada no lugar, e aqui já faz seis meses, né, que eu tô aqui praticamente enfurnada dentro de casa, porque não pode sair pra nada, né, então tô enfurnada aqui. Bom, eu queria falar isso aqui, deixar um grande abraço aí pra todo mundo que tá comentando, o canal tá crescendo, tá chegando mais gente nova aqui, fico muito grata e muito feliz aí, por vocês estarem me prestigiando aqui no canal, tá? Eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte, vou ver se eu faço mais vídeo aqui batendo papo, porque senão vai ficar só receita, e até chegar o bendito do cartão da China, né, que vem o cartão lá pra poder sair com a minha filmadora. Espero que seja bom também, né, porque às vezes você compra um negócio lá da Casa do Chapéu, chega aqui e não funciona, né? Mas vamos ver a hora que chegar, eu conto pra vocês. Gente, eu deixo um grande abraço, espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!